Música Pelo visto, ao vivo, eu acabei de editar ali e eu não esperava que não fosse funcionar. Mas tudo bem, eu coloquei esse título temporário como um pouco de open source, mas na verdade, o que eu vou falar aqui, acho que é mais a cabeça do open source, tá? E já agradeci, né? Muito obrigado mais uma vez a Ving, obrigado a todo mundo que está aqui. Tem alguém que me conhece aqui? Puts, beleza. Não, demorou. É, vamos lá. Eu sou conhecido por ser um pouco energético. Eu vou falar só, eu vou depois falar de mim também, eu sei que não importa, tá? Mas sou conhecido por ser um pouco energético, então minha frase geralmente é bora time. Então vamos time, bora time! Bora, bora! Pô, que isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente acabou de ter um café da manhã top. Bora, time! Bora! Boa, vamos! Então vamos lá. Primeiramente um disclaimer, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui é baseado unicamente e inteiramente fundamentado na minha opinião. Logo, por favor, se vocês discordam de alguma coisa, vem trocar uma ideia, isso aqui está aberto para a gente conversar, tá? Não é para ser levado como regra, não é para ser levado como o que é a vida de verdade, isso aqui é só a minha opinião mesmo, tá? Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me acompanhando? Se eu estiver falando muito rápido, alguém me faz um joinha também para eu dar uma respirada que eu tendo a ser um pouco... eu falo demais e falo muito rápido. Então vamos lá. O segundo disclaimer é o disclaimer técnico, né? Então eu fui pesquisar qual que era a palavra disclaimer, a tradução, e significa isenção de responsabilidade. E eu quero justamente deixar isso bem claro, eu não me responsabilizo por nenhum tipo de feedback que vocês tenham para vocês mesmos, tá bom, gente? Estou aqui para trocar ideia. E por que eu não quero falar de coisa técnica relacionada ao open source, né? Porque eu acho que a gente fala sobre open source sempre só sobre o técnico. E eu quero falar um pouquinho, quero mudar um pouquinho o que a gente vê como open source, o que a gente vive como open source, tá? Então, como eu falei, isso aqui é baseado unicamente na minha opinião, e a minha opinião é pela minha experiência. Então, acho que é importante eu falar quem sou eu. Vamos lá. Oi, oi, aê, beleza. Beleza, então quem sou eu, né? O meu nome é Matheus, mas as pessoas geralmente me conhecem por Braga Mate, ou Braga. Meu nome é Matheus Braga. Por causa do meu handle no Twitter, ou, enfim, às vezes é mais fácil falar Braga do que falar Matheus, certo? Eu sou uma pessoa que não é de São Paulo. Já perdi meu sotaque há muito tempo, eu sou de Belém do Pará. E geralmente vocês vão me ver nos eventos... Passado. Oi? Conhece o Passado? Não sei com esse nome, talvez não com esse nome. Geralmente vocês vão me ver nos eventos, ou com uma foto do lado direito de vocês, tomando uma cerveja, falando besteira, falando coisas nonsense, ou vocês vão me ver do lado esquerdo de vocês, desesperado para tentar entender alguma coisa, ou explicar algo, tá? E antes da gente ir falar de algo... Na verdade eu queria mandar um salve para o meu time da Clearbit, como eu falei, eu sou dev... Não falei isso, né? Desculpa. Mais uma vez estou nervoso, então vem comigo, hein? Vem comigo. Eu sou dev na Clearbit, que é uma empresa dos Estados Unidos. Eu deploy o bug lá adoidado, então basicamente em JS, Ruby e Golang agora, infelizmente. Queria mandar aí um salve para a galera da Campus Code. Cadê a galera da Campus Code? Uhul! Da Rebase. Uhul! Gente, vocês me avisaram que vocês vinham hoje, hein? Vou falar umas coisas aqui que vocês vão falar que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida, tá, gente? Muito tímida mesmo. Então, no começo, quando a gente começa a trocar ideia, parece que eu não vou falar nada, mas aí depois que eu começo a entender como é que eu posso falar com vocês, qualquer coisa, aí já era. Não tem como voltar mais, infelizmente, para vocês, tá? Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Ah, uma coisa muito importante, antes da gente entrar no tópico mesmo, é esse slide bem aqui. São duas coisas que, para mim, no meu dia a dia, se não tivesse, eu com certeza ia morrer. Essa criaturinha aqui é o Rogério, tá? Meu gato. Ele vive comigo, trabalha comigo, vagabundo, não trabalha e só quer chamego e comida. E a outra que eu tenho é a Raquel, que ela só gosta de julgar as pessoas mesmo e não gosta de carinho, não gosta de chamego e briga quando eu não dou água para ela. E não é que eu não dou água para ela, porque ela gosta de tomar na torneira, então eu tenho que acordar de madrugada, abrir a torneira e dar para ela beber. Enfim, vamos lá. O foco aqui é falar sobre open source. e não só sobre open source, mas sobre a cabeça do open source. Então, vamos lá. Quem aqui já contribuiu com open source alguma vez na vida? Ótimo, beleza. Uma mãozinha na... Uma galera já levantou a mão. Vi que uma galera não levantou a mão. Já estou discordando. Vamos lá. Quem aqui já contribuiu com open source esse ano? Beleza. Tenho umas três mãozinhas ali. Beleza. Essa semana? Beleza. Tudo bem. E hoje? Hoje é coisa de maluco, né? Alguém aqui já contribuiu com open source hoje? Ninguém está levantando... Gente, é justamente isso que eu quero falar. Eu discordo de vocês completamente, tá? Então, ninguém levantou a mão aqui para a minha pergunta. E eu... Esse é um dos pontos mais importantes que eu quero levantar aqui. Vocês me perguntam, pô, hoje, sábado, agora são uma hora da manhã, que essa palestra... A minha anotação aqui fala que sábado, 10 horas da manhã, mas como eu me atrasei, fui para o outro lado da cidade, vou adaptar aqui, né? Então, depois do almoço, você quer falar de código, você quer falar se eu já contribuí com open source hoje? Você é maluco? Na verdade, eu discordo de vocês quando vocês falam que não contribuíram com open source e discordo de vocês sobre ser uma pergunta de maluco, porque se está todo mundo aqui... Eu vou dar um spoilerzinho, mas se está todo mundo aqui agora é porque está todo mundo aqui contribuindo com open source, tá? Vamos lá. Vamos para a definição do que é open source. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Está todo mundo conseguindo me entender? De verdade? Está todo mundo vindo comigo também? Está todo mundo na vibe, né? Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, o que é open source? Desculpa aí, gente. Esse é o open source, realmente, esse é o open source da vida real. Mais ou menos, né? Não é tão open source assim. Deixa eu resolver aqui esse probleminha. Espera aí, só um minutinho, tá, gente? Live code, live code. É que eu acho que tem que ser aqui, ó. Então... Vamos ver aqui, peraí, 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 peraí. Gente, problemas técnicos, sabe? Me dêem cinco segundinhos para resolver aqui. Vamos lá. É, só para explicar para vocês, tá? Eu estou usando a conexão do meu celular, o computador desligou, né? Ele entrou em hibernação e por isso que ele desligou da rede aqui. Vamos lá. Aí, foi. Acho que agora se você atualizar a página ele vai funcionar. Eu espero, pelo menos. É, é isso aí, gente. Então, esse é um exemplo claro do porquê que eu não queria falar de código hoje sobre open source. É, foi? Puts, agora tem um provente que vai chegar para mim aqui em algum momento. Eu estou usando o meu celular como, é, cliquezinho, né? Só para eu ver minhas anotações também. Então, chegou aqui no meu, voltou aqui para a minha Raquelzinha. Eu não sei se eu falei o nome dos meus gatos, mas é Rogério e Raquel, tá? Vamos lá. O que é open source? Então, vamos para a definição do que é open source. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu a frase, ou as palavras open source juntas, né? O que que a gente pensa na hora quando a gente fala de open source? Eu tenho certeza que a gente já associa com código, software livre, GitHub, commit, falar de issue, falar de coisas relacionadas a código. Então, é, isso tudo, né? Biblioteca livre, NPM packages, tudo isso está certo, é open source. Mas, isso é open source também, tá? Não é só isso open source. E, mais uma vez, isso tudo aqui é baseado na minha vivência e experiência, tá, gente? Então, quando a gente pensa na definição de open source... Alguém que nunca ouviu a palavra open source? Sentença? Nunca? Tudo bem, beleza. Então, quando a gente pensa na definição de open source, é, ao pé da letra, é fonte aberta, né? Código fonte aberta, trazendo para o nosso... Para o nosso dia a dia. Um pouquinho de água que eu fiquei nervoso com essa quebra do Enigroque aí, tá, gente? Só um minutinho. Cerveja? Alguém falou cerveja? Gente, infelizmente eu tenho uma péssima notícia sobre a cachaça que eu anunciei no Twitter. Depois eu falo sobre isso, tá? Vamos lá, vamos lá. Então, qual que é a definição que... Para vocês, o que é open source? Já se perguntaram isso? Pô, o que é open source? Porque, para mim, durante muitos anos, toda vez que eu falava de open source, fazer open source, contribuir com open source, eu estava falando de código. Eu sempre fui direcionado para código. E isso é algo que está dentro da gente. Quando eu falo open source, o que vem na sua cabeça? Mas, literalmente, eu posso te dar... Mentira, eu não posso falar isso. Mas, tem uma grande probabilidade de ter vindo uma biblioteca na sua cabeça. um issue na sua cabeça. Alguma coisa que você tem que fazer que é relacionado a código. Mas, é só sobre código? Já se perguntaram isso? Quando vocês começaram a se perguntar isso, é só sobre código? Tem que ser só sobre código? O open source, ele traz, ai meu Deus do céu, desaprendi a fazer isso aqui, viu gente? Vamos lá. O open source, ele traz muitas características para a nossa sociedade, para a gente como sociedade. E eu... Tem várias e várias, mas aqui hoje eu coloquei só três. que foi a inovação. Claro, aqui não veio as minhas notas sobre esse slide. O que está acontecendo? Open source, open source? Está aí? Beleza. Tinha que perguntar. Vamos lá. Inovação. Então, o que é inovação, né? Ai gente, pelo amor de Deus, meus slides não estão colaborando comigo. Beleza. Então, quando a gente tem uma lib, um código aberto, disponível para a galera, para as pessoas contribuírem, para as pessoas olharem, andarem pelo código, sugerirem algo, nem sei se isso é uma palavra, sugerirem, eu não sei se existe, tá? Mas, a gente provoca, na sociedade, mudanças exponenciais. Se você parar para pensar, tudo que a gente usa aqui, tudo que você tem usado no seu dia a dia, em algum momento, ou era open source, ou é open source, ou é derivado do open source. Isso veio de lá. Muitas pessoas pegam isso, transformam num produto, adaptam, e assim a gente vive a nossa sociedade. Mas, tudo isso já foi open source em algum momento. O exemplo que eu trouxe aqui hoje é da nossa querida Kate Bowman, não sei se eu estou pronunciando o nome dela correto, que em 2019 ela fez um algoritmo, ou conseguiu trabalhar num algoritmo ali para fazer, eu falo que é fototificar, né? Fazer a foto de um buraco negro. E ela usou esse repositório do GitHub, eu acredito que ela usou esse repositório do GitHub, que é um repositório Python, acho que ela deve ter adaptado a ideia dela lá, jogado ali, rodado aquilo e conseguido fazer, promover essa, eu diria que seria um breakthrough, né? Que seria uma revolução dentro dessa área aeroespacial. Mas, se você vê a entrevista dela, ela fala que ela não fez isso sozinha, ela fez isso com um time de cientistas, primeiro, né? Com ela, um time de cientistas dela, mas que também ajuda de pessoas do mundo inteiro. Comunidades, ela não usou o termo comunidades, né? Mas eu estou usando aqui. Comunidades do mundo inteiro, pessoas que estavam dispostas a contribuir com o algoritmo, contribuir com a biblioteca. E isso eu achei muito louco. Vocês não acham muito louco isso? Não é muito louco? Já pararam para pensar que louco que é isso? Que se não fosse um repositório que é público, pode ser que demorasse muito mais para a gente alcançar o que a gente alcançou. Você consegue pensar em algum efeito para a sociedade que o open source já contribuiu até hoje? Ou você ainda está focado muito no código, está focado muito em resolver problemas técnicos? E não me entenda mal. Isso é importante, tá, gente? Resolver problemas técnicos é importante. Mas eu acho que ele é um meio. Ele é um meio para uma sociedade melhor. Então, o próximo tópico... Todo mundo comigo aqui? Todo mundo acordado? Bora, time! Bora! Boa! Vamos, vamos lá. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Opa, tem que ficar de olho no notebook, senão ele vai desligar e aí eu vou... Vamos lá. O próximo tópico que eu vou trazer aqui para vocês é mudança. E aí eu tentei colocar isso de um... Ter esse slide aqui de um jeito mais, não sei, prático ou mais claro. Eu não consegui achar uma palavra para isso. E eu coloquei mudanças. E quando eu coloco mudanças, eu quero falar talvez de perspectiva de vida, perspectiva profissional. Quis deixar aberto desse lado. Então, quando a gente tem um código, um repositório, uma biblioteca, mais uma vez, de código aberto, disponível para as pessoas interagirem, a gente está promovendo mudanças na vida das pessoas também. E a gente nunca se pergunta que mudanças que a gente quer promover na vida das pessoas. A gente nunca se pergunta o que aquilo ali vai afetar na sociedade de modo geral. E aí eu vou compartilhar uma situação pessoal aqui. Acho que quem me conhece, e era isso que eu ia falar da Rebase da Campus, que eu sou cria da Campus e trabalhei muito tempo na Rebase. E acredito que quem conviveu comigo sabe, né? Mas eu fui diagnosticado com TDAH e o meu maior problema é foco e organização. O pessoal da Campus da Rebase concorda? Beleza. Beleza. Porque eu sei que vocês discordam que eu sou tímido, que já me falaram isso, mas beleza. Vamos lá. E aí eu tentei resolver esse problema, ou tentei resolver esse problema com as minhas próprias forças, que foi fazendo o que eu aprendi a fazer. Que foi o quê? Recorrendo à comunidade, recorrendo a documentações, recorrendo a ajudas de alguém que já passou por isso, talvez, ou que está passando, ou que talvez nem seja relacionado ao TDAH, mas seja relacionado à organização. E foi aí que eu achei uma palestra do nosso querido Poch Hicks, William Molinari, no próprio Guru, no Guru SP, onde ele fala sobre a importância de fazer anotações. E uma das coisas que ele fala ali é, tipo assim, cara, só começa a fazer as anotações. Em algum momento, a sua mente, ela vai se ajustar e ter o seu próprio fluxo. Ele fala isso nessa palestra aqui. E essa palestra aqui, ela é do Guru, de 2022, 22 de setembro, agosto de setembro, né? Tem um QR Code ali se vocês quiserem assistir a palestra ao vivo, mas eu recomendo bastante, tá? E por que que isso, para mim, foi muito importante? Por que que isso mudou a minha vida? Por que que isso trouxe uma mudança de perspectiva na minha vida? Eu vou casar mês que vem, inclusive queria mandar um salve para a minha noiva, que está brava porque eu me atrasei. Mais uma vez, Senhor amado. Gente, provavelmente eu esqueço, viu? TDAH está atacado hoje. Cara, eu não... Não tenho, nem sabia que existia. Gente, estou resolvendo aqui, tá? Só um minutinho. Eu vou colocar um assistente aqui para ela ficar mexendo no módulo. Ah! Eu gostei disso, você está querido. Podia ter um módulo de apresentação, né? Tem, é. Tem, é. Como você não está usando o centro de apresentação, ele dá. Exato. Gente, só queria explicar por que que está acontecendo isso, tá? Os meus slides não são slides de verdade, eles são... Markdown, né? Então, anotações que, inclusive, eu ia chegar agora para falar sobre isso. Eles são anotações que eu faço em Markdown. E aí, em algum momento, eu só pego tudo aquilo e transformo em slides, utilizando um... Uma biblioteca open source, né? E, mais uma vez, isso é um outro jeito de como isso está mudando a minha vida. Foi aí? Beleza. Vamos lá. Então, mandei um beijo para a minha noiva, me empolguei, esqueci que eu tinha que ficar ligado nesse negócio aqui. Beleza. E aí, por causa dessa palestra, eu comecei a ver que os meus problemas de organização, eles não afetavam só a minha vida profissional. Eles afetavam a minha vida pessoal também. O que que eu quero dizer com isso, né? Eu comecei a aplicar essas técnicas de fazer anotações na vida profissional e me ajudaram a entender muitas coisas sobre o meu próprio fluxo de como que eu trabalho, de como que eu faço, resolvo um bug, depuro alguma coisa, né? De como que eu chego num gerente, por exemplo, para passar um status útil. Status útil é o que eu chamo de quando a gente realmente passa o que a gente está fazendo ou a nossa expectativa e não é só um monte de abobrinha que a gente perde cinco minutos em reuniões falando. Mas, enfim. Então, quando a gente faz essas anotações e isso aqui tudo baseado no que ele está falando aqui, e ele tem as referências dele, com certeza. Eu consigo fazer anotações sobre incidentes, consigo fazer anotações sobre a ClearBeach, consigo fazer anotações sobre as pessoas. E nisso tudo eu vou conseguindo relacionar. E quando eu quero montar alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa, eu só vou lá, pego esses conteúdos, junto tudo, dou uma lapidada e transformo em Markdown, enfim. E aí eu falei assim, pô, beleza. Para a minha vida profissional, isso está sensacional. Está top. Está do jeito que o Bragamate do Bora Time gosta. E aí eu pensei, pô, mas e o Bragamate que vai casar? Será que ele está ligado que ele precisa... O que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Mas e o Bragamate que vai casar? Será que ele está ligado o que está acontecendo? Será que ele está entendendo que ele precisa também organizar a vida dele? E aí eu peguei essas técnicas que eu aprendi com ele aqui e coloquei na minha vida. Na minha vida pessoal. Então, a minha noiva odeia isso, porque ela fala que eu não dou importância para a minha vida pessoal, em alguns aspectos. E o que a minha psiquiatra fala é que, na verdade, o problema está no TDAH. E aí eu uso algumas ferramentas para controlar as minhas tarefas do dia a dia. Então, eu tenho o Todoist para falar assim, hoje você precisa fazer isso, isso e isso. Eu tenho tarefas no Todoist que são mensais, que são semanais, enfim. Faço as minhas anotações da minha vida pessoal também. E aí, quando eu preciso conversar com alguém para, por exemplo, negociar o buffet do casamento, eu já sei o que eu posso falar que está me incomodando e que eu quero um desconto. E tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, é que se não fosse essa palestra, talvez eu não conseguisse alcançar o patamar que eu estou hoje, profissionalmente e pessoalmente também, tão rápido, talvez demorasse mais alguns anos, talvez eu precisasse bater um pouco mais a cabeça. Então, isso aqui é open source? Cara, para mim, isso aqui é open source total. Isso aqui está disponível para a gente, isso aqui é conteúdo, se a gente colocar isso em prática, a nossa vida vai mudar com certeza. Eu sei que pode parecer, pode soar que eu estou sendo um pouco agressivo quanto a isso. Talvez eu esteja, só para gerar um pouco de polêmica. Mas eu estou disposto a trocar ideia, né gente? Pelo amor de Deus, estamos juntos aqui para trocar ideia. Se vocês discordam sobre o que eu estou falando aqui, se vocês discordam que isso aqui não é open source, ótimo, vamos trocar ideia. Mas isso também, isso é open source? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Beleza, vamos lá. O terceiro, está todo mundo comigo aqui até agora? Beleza, né? Vamos lá. O meu terceiro ponto que eu trouxe aqui é colaboração. Desculpa, esse emoji do gatinho para mim é sensacional demais. Vamos lá, colaboração. Então, quando a gente tem software aberto, e aqui, claro, eu estou focando muito no código, porque é como a gente vive o nosso dia a dia como pessoas técnicas, como engenheiros, como desenvolvedores. Então, quando a gente tem o código aberto, software aberto, quando a gente tem um repositório no GitHub, a gente consegue analisar tudo, quando a gente consegue ver quem que está ali por trás de tudo, e codando, e ler o readme e tal, a gente consegue provocar uma mudança na sociedade de forma global, no mundo inteiro. E por mais que vocês pensem, nossa, você está exagerando, cara. Isso aí é coisa de maluco. Fala assim, mano, pega o seu celular, qualquer celular que seja, hoje em dia, ou roda o Android, ou roda o iOS. Qualquer computador, em algum lugar, está rodando um sistema operacional, que a gente consegue... Mentira, isso aqui eu posso estar sendo equivocado, tá? Mas a maioria dos computadores que a gente utiliza no dia a dia tem o sistema aberto. A gente consegue ver o código, a gente consegue contribuir, tá? E quando eu digo contribuir, é, vou lá no kernel do Linux, vou trocar uma ideia com o repositório, trocar a ideia com o repositório, vou ver o que está acontecendo, pô, se eu achei um bug, eu consigo ir lá no repositório. Falar assim, ó, isso aqui deu ruim, isso aqui não está bom. Mas isso é o mais importante? Para ser bem sincero, eu acho que isso não é o mais importante. Na minha opinião, você abrir um bug, você ir em uma documentação, isso é um meio, tá? Para chegar no seu objetivo final. Vamos lá, eu coloquei umas anotações aqui nas minhas anotações, que eu acho que eu não falei nada, tá? Ai, gente, desculpa. TDAH, hoje está atacado, estou nervoso, estou juntando um monte de coisa. Vamos lá. Então, quando a gente fala de colaboração, o que vem na minha cabeça é compartilhamento de conteúdo, de culturas e de ideias. Independente de código, independente de qualquer situação técnica, no começo e no fim, como um contexto, vamos dizer assim, o código sempre vai ser um meio. E é por isso que o open source funciona independente de linguagem, independente de, da tecnologia que você trabalha. Mas, ainda dentro desse ponto de colaboração, a gente consegue, quando a gente fala colaborar, quando a gente fala sobre, eu vou colaborar com isso, a gente está falando assim, ah, eu vou ajudar isso aqui. E quando a gente fala de ajuda, a gente pode estar falando de inclusão. Então, eu trouxe aqui o repositório da Campus Code, por exemplo, que eles têm o projeto da tradução do Gear Rails, que isso aqui, para mim, é sensacional. Isso aqui, para mim, resume muito bem o open source. Por quê? Isso aqui, ele não é 100% código, ele não é você vai entrar lá, você vai editar alguma coisa do Rails e tal. Não. Isso aqui é sobre incluir uma galera. Isso aqui a gente está quebrando aquela barreira da língua do pessoal que quer começar a trabalhar com Rails ou estudar Rails e que tem medo porque não sabe inglês ou tem uma dificuldade maior porque não sabe inglês. Então, quando a gente começa a trabalhar na tradução do Gear Rails, a gente começa a incluir uma galera, a gente consegue incluir uma parcela da sociedade que, infelizmente, não conseguiria ter esse conhecimento, ter essa ajuda. Porque, na maioria das vezes, a gente não olha para essa galera. Na maioria das vezes, a gente não vê que isso é open source. A gente não pensa que essa galera que tem esse problema com a língua, por exemplo, a gente, eu já ouvi muito isso, a gente vê que é uma oportunidade para elas aprenderem. E eu acho que não é bem assim, tá, gente? Eu acho que talvez isso seja, eu acho que isso seja uma consequência. Porque o objetivo sempre vai ser incluir a galera, sempre vai ser ajudar as pessoas. E esse aqui é o repositório do GitHub mesmo, que, se vocês entrarem lá, tem pouquíssimo código, é basicamente só texto. Quem quiser entrar lá e contribuir com alguma coisa, fazer uma tradução, fazer uma revisão de tradução também, porque não necessariamente a gente precisa saber inglês para ajudar nessa tradução, né? A gente só precisa ter o Google Tradutor ali e alguém para revisar, falar assim, ó, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, faz desse jeito, não faz daquele jeito. Tudo bem, gente? Estão comigo até agora? Parece que vocês estão meio quietos, não sei o que está acontecendo. Tudo bem? Ótimo, beleza. Vem comigo, vem comigo, vamos lá. Esse projeto de open source, para mim, é um dos mais sensacionais. A primeira vez que eu comecei a me perguntar o que era open source, sem ter aquele viés de open source é sobre código, foi quando eu vi esse projeto. Eu falei assim, caraca, muito louco, que tem uma empresa que está se preocupando em tirar a alimentação, alimentação não, tirar a limitação, tirar a barreira da língua. Estou nervoso, gente, estou nervoso, estou nervoso. Em tirar a barreira da língua, tirar essa dificuldade que muita gente tem ainda com o inglês e colocar elas num projeto para ajudar. Colocar elas para falar assim, ó, isso aqui é mais ou menos como que seria trabalhar num projeto. Na verdade, não. Isso aqui é como que é trabalhar num open source. A única diferença em alguns projetos é que tem uns códigos, às vezes. E, às vezes, uns códigos bem, né, ruimzinho, né, gente? Vamos, né, vamos de Deus. A gente tem que melhorar o nosso código técnico também. Vamos lá, próximo slide. E, claro, isso tudo, né, queria mandar um salve para essa galera. Eu acho que tem uma galera aqui, esses contribuidores desse repositório. É a galera que se importa. É a galera que chega num repositório e fala assim, não, beleza, eu vou gastar minha energia aqui, eu vou gastar o tempo que eu tenho que eu podia estar dormindo, que eu podia estar fazendo frila, que eu podia estar fazendo outra coisa. Eu vou ajudar alguém a traduzir, eu vou ajudar esse projeto aí para frente, eu vou usar minha energia para incluir mais pessoas dentro do mundo de tecnologia. Isso é open source. Isso, para mim, isso é open source. Vamos lá, vamos lá. Não veio minhas... Ah, gente, open source é coisa de... Legal, vamos lá. Tudo isso que eu estou falando aqui só seria possível... Só é possível se a gente tiver uma galera, se a gente tiver uma... Uma galera não, se a gente tiver um... Uma equipe, um time, um time. Isso aqui tudo só é possível se a gente tiver um time por trás. Bora, time? Bora, time. Vamos lá. Que é o que eu gosto de chamar de comunidade. As comunidades são a base de todos esses projetos. Independente da linguagem que você trabalha, independente do que você faz, se você é gerente, se você é CFO, CTO, se você é contador, não importa. A comunidade sempre vai ser a base do open source e você sempre vai poder estar contribuindo para... E quando eu falo... Desculpa. Você sempre vai poder estar contribuindo para o open source. E quando eu digo sobre estar contribuindo para o open source, o que eu estou falando é você está contribuindo para a sociedade, de modo geral. E mais uma vez, você pode estar pensando, cara, você está exagerando. Não é isso. Gente, é um efeito cascata. Eu podia ter trazido algumas métricas aqui, mas, intencionalmente, eu não trouxe, porque eu quero provocar isso em vocês. Eu quero que vocês vão pesquisar, eu quero que vocês vão olhar essas métricas, eu quero que vocês vejam qual que é a diferença que uma comunidade faz em um projeto de código. Se você tem um projeto open source de código e você não consegue engajar a comunidade para te ajudar, provavelmente, o seu projeto open source, ele não está com o objetivo definido. E quando eu digo objetivo definido, é esse projeto, ele vai ajudar, desculpa, ele vai ajudar a melhorar o desempenho do Ruby dentro de aplicação Rails que promovem, sei lá, e-mails que promovem gerenciamento de consultas em hospitais para idosos. Isso aqui foi um exagero, o que eu falei aqui agora, mas o que eu quero dizer é, a gente tem que ter os objetivos definidos nos nossos repositórios públicos para que a gente consiga fazer com que aquilo seja prático para quem quer praticar open source. Então, você só ter um repositório aberto, você pode achar que é open source. Ninguém vai falar que não é. Mas, talvez, você precisa incluir uma parte da sociedade que não está sendo incluída. E eu não estou falando necessariamente de inclusão, apesar de ser muito importante, eu estou falando de conseguir mostrar, conseguir fazer com que o seu projeto tenha um objetivo. mas, quando eu falo disso, talvez eu esteja entrando muito técnico aqui e eu não quero falar sobre 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 tecnicalidades. Nem sei se isso é uma palavra, tá? Vamos lá. O fato é, sempre uma comunidade vai ter alguém disposto a aprender e vai ter alguém disposto a ensinar. Isso é fato, tá? Isso é fato. Para uma comunidade, ser uma comunidade, tem que ter gente disposta a ensinar. E sempre vai ter gente disposta a aprender. Se não tiver gente disposta a aprender, muito provavelmente o foco que você está tendo com o seu grupo de pessoas está equivocado, está errado. Vocês estão focando em algo que não é, que não se encaixa dentro de comunidade, que é open source. Na minha opinião, e mais uma vez, eu volto para o meu disclaimer, essa talk aqui é fundamentada e baseada 100% na minha opinião. E na minha opinião, a base da comunidade é compartilhar conhecimento. quando a gente compartilha conhecimento, a gente está agregando para as pessoas, a gente está agregando para nós mesmos, porque a gente cresce como profissional, a gente está agregando para a sociedade e a gente está agregando para o mundo, né, gente? Isso a gente tem que ter bem, bem claro na nossa mente, sempre. Vamos lá. E aí, o meu real objetivo dessa palestra hoje é justamente incentivar vocês a fazer parte disso. Então, o que eu quero dizer com fazer parte disso? Vocês já estão aqui hoje, certo? Vocês já estão fazendo open source. Tem alguém fazendo open source aqui? Que isso? Que open source é esse, gente? Que open source é esse? Tem alguém fazendo open source aqui? Sim! Boa! Vamos, vamos, vamos! É isso aí! Vamos lá! Pô, mas como que eu consigo fazer parte disso, cara? Gente, para você fazer parte disso, você precisa simplesmente se colocar à disposição. Quando eu, eu venho no Guru já tem uns tempos, né? Geralmente, como eu falei, e isso é um fato, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não consigo interagir com muita gente. Então, eu fico ou na minha, eu interajo com o pessoal da Campus, da Rebase, e às vezes faço umas amizades, eu acabo esquecendo muito fácil o nome das pessoas. Enfim, e eu sempre troco ideia com o Hugo. Tem pessoas na comunidade que elas não sabem que eu existo, elas só começaram a entender que eu fazia parte da comunidade quando eu comecei a me colocar à disposição. O que eu quero dizer com isso? quando eu comecei na comunidade, existiam pessoas como, e existem ainda, né? O Pote Ricks, que eu falei aqui agora, o Hugo, o Jorge Guimarães, João Moura, a... 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 que foi a keynote do... Ah, boa! Salve, Jujubis! Tamo junto! Eu... putz, eu vou falar disso ainda no final. Então, vamos lá. Essas pessoas, elas sempre estiveram dispostas a compartilhar conhecimento. Elas sempre estiveram dispostas a ajudar as pessoas. Elas sempre estiveram dispostas a fazer com que a comunidade se importasse com as pessoas. essa talk do Pote Ricks que eu mostrei aqui agora há pouco, eu vim assistir ela, sei lá, mês passado. Ela é de 2022, né? Mês passado. Mas o meu primeiro, acho que a primeira vez que eu vi o Pote Ricks na vida, ele estava comentando sobre o Todoist. Na época, ele não trabalhava lá ainda. E eu falei assim, caramba, nada a ver ter um aplicativo para fazer lista de tarefas? Pô, eu me viro, né? E eu não me virava, gente. Pelo amor de Deus. Se você acha que tem controle da sua organização, muito provavelmente tem algum gap em algum lugar que não tem. Mas é uma talk para outro momento. E o que me fez continuar, o que me fez progredir profissionalmente e pessoalmente foi entender que eu preciso estar disponível para ajudar as pessoas, eu preciso estar disponível para compartilhar conhecimento, eu preciso saber quando pedir por ajuda, quando eu chegar na comunidade e falar assim, gente, alguém me dá uma ajuda aqui para resolver esse problema? Tô falando muito rápido? Tá de boa, né? Então vou começar a falar um pouquinho mais rápido porque eu tô ficando um pouco mais empolgado. Vamos lá, me perdi aqui que eu vou tomar uma aguinha aqui, eu acho. Vamos lá, peraí. Bora, time! Bora! Boa! Vamos lá, vamos lá. Beleza, então, para fazer parte disso, se coloca à disposição. E como, o que é se colocar à disposição? No grupo do Guru SP, sempre tem alguém pedindo ajuda, sempre tem alguém mandando um reposente, fiz essa lib aqui, aceito feedbacks, alguma coisa assim, não importa, vai lá, entra, dá uma olhada no código e fala assim, poxa, às vezes você podia, perdão, às vezes você podia fazer isso, fazer aquilo, às vezes fica mais claro se fizer dessa forma. Isso é compartilhar conhecimento, isso não é falar de código, o meio é código, eu quero deixar muito claro isso, o meio sempre vai ser código, nunca vai ser o mais importante. Alguém compartilhou que vai ter um meetup, que vai ter um evento perto de você, é uma compartilhada, eu sou tímido, eu não consigo, eu não posso fazer uma talk, por exemplo. Tudo bem, ninguém está pedindo você fazer uma talk, o que a gente quer, ou melhor, o que eu quero, não posso falar o nome do Guru, mas o que eu quero é incentivar vocês a fazer parte disso, estar mais ativo nas comunidades, não necessariamente só do Guru, mas de todas as comunidades possíveis que você puder. Eu, pelo menos, eu gosto de estar em todos os eventos que eu vejo que estão acontecendo. E talvez isso tenha me feito entender que o meu trampo, ele só existe, ele só vai continuar melhorando, porque eu vim de uma galera da comunidade, eu vim de um grupo de pessoas que estavam dispostos a aprender e a explicar do jeito que eu conseguia entender também, sabe? E aí, se você acha, todo mundo está comigo até aqui? Obrigado por não ter dormido, gente. Eu sei que tópico não técnico geralmente não é tão interessante, então estou tentando sempre deixar vocês acordados. Vamos lá. E aí você chega e fala assim, ah, eu discordo, eu não acho que isso é, eu acho que o pensor se é só, código sim, eu acho que o pensor se é só, resolver bug, comentar, só isso. Cara, tudo bem, eu não tenho o menor problema com isso. Inclusive, o jeito de você contribuir com comunidades, com esse pensamento, é você ser só um pouco mais comunicativo, no sentido de, chega com alguém que você está fazendo um código, um código review, uma revisão lá de um PR, fala assim, pô, vamos marcar uma callzinha, vamos fazer um PR, fazer um PR programa, a gente conversa, eu pergunto a sua dúvida, eu te explico, ou então, sei lá, o contrário também é verdadeiro, então, pô, eu estou com uma dúvida, deixa eu ver aqui se o Hugo consegue parear comigo, deixa eu ver se o Braga consegue parear comigo. Gente, se vocês me mandarem mensagem agora, no Telegram, e falam assim, preciso de ajuda com isso, eu sempre vou estar respondendo, manda seu e-mail, vou te mandar o invate, a gente faz uma call online, a gente vai trocar ideia, uma call online é brincadeira, a gente faz uma reuniãozinha online, e a gente resolve, a gente faz essa comunicação, a gente compartilha conhecimento, isso é a base da comunidade. Então, gente, o que eu queria deixar bem claro, open source é comunidade, open source é ajudar a sociedade, open source é a gente contribuir de volta com o que a gente aprendeu, porque muito do que a gente aprendeu, talvez até 100%, tenha vindo da comunidade. Então, vamos fazer, eu estou convidando vocês, porque esse é o meu objetivo desse ano, vamos fazer com que 2023 seja o ano do open source, seja o ano da comunidade, seja o ano da gente contribuir de volta para as comunidades. e aí eu quero deixar essas frases aqui, essa frase aqui, agora eu vi que está com uma fonte muito pequena, que é, compartilhar conhecimento é ou deveria ser a base de toda a nossa sociedade. Conhecimento liberta e dá poder às pessoas. Então, a gente tem que saber onde a gente está colocando o nosso pé e ajudando a sociedade e as comunidades. E agora eu te pergunto, e aí, já contribuiu com o open source hoje? Sim! Muito obrigado, gente, muito obrigado pela atenção aí, tamo junto. Bora, time! Só, o último slide é, esses slides aqui, eles vão ficar disponíveis nesse site aí, não tem no slides da gramática.com, e aí vocês podem acessar lá e dar uma lida. Eu não subi ainda, isso aí está tudo privado, então, daqui a pouco já vai ter, então, realmente, não tem slides mesmo, mas vai estar nesse site, não tem slides do programático.com. Dúvidas ou objeções? Porque aqui, o que eu quero deixar bem claro é, tudo o que eu falei foi baseado unicamente na minha experiência e na minha, ai, caramba, e na minha, como é que é a palavra mesmo? E na minha opinião. Então, estou disposto a trocar ideia, conversar e discutir. Perguntas? Opa! Cara, o que eu acho complicado de open source é que a gente nunca fala de dinheiro, né? Um monte de empresa faz milhão, 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 milhão de dinheiro e não pinga um centavo em quem fez, né? Teve aquele caso do cara do Faker que tirou tudo, aí o GitHub me devolve e aí se eu queria pensar, se não tem um jeito, eu sei que o Sotop não está para esse lado, mas a gente deveria também cobrir a nossa empresa e falar, pô, você está pagando o Rails? Pô, dá uns cinco reais lá, não nem por mim, né? Porque eu gostaria de dar dinheiro para o Rails, mas eu não tenho ainda suficiente para fazer isso, cara, tem que passar para frente, né? E eu fico muito chateado com isso, né? Alô, Marcos? Olha lá. Desculpa, como é que é o seu nome? Danilo. Danilo? Cara, isso aí é um tópico muito, na verdade, isso era para eu ter falado aqui hoje, mas a minha provocativa era mais para incentivar vocês, mas quando a gente fala de open source, a gente também está falando de um meio livre, onde as pessoas podem pegar aquilo, como eu falei no começo, e transformar em um produto. O caso que você citou do faker, por exemplo, foi algo que começou a me chamar atenção sobre como a gente estava tratando o código mesmo, de modo geral, justamente por causa disso, porque as empresas, as pessoas pediam ajuda, pediam ajuda, mandava issue, e o mantenedor não tinha como continuar mantendo aquele repositório, então ele simplesmente, depois vocês pesquisem lá, eu devia ter colocado, eu vou colocar no slide, mas ele simplesmente o wipeou, ele limpou todo o repositório, colocou lá um, o que que estava acontecendo, por que que estava acontecendo, e colocou, e colocou também a história, eu não lembro agora exatamente, mas ele colocou a história de um, acho que era de um rapaz que também faz open source, que faleceu, enfim, tem uma, tem toda uma história por trás disso, mas esse ponto é bem importante, as empresas pegam essas bibliotecas open source, colocam dentro dos produtos e fazem bilhões e bilhões, né, a gente tem, quando a gente fala de código, de código aberto, a gente tem licenças, a gente tem meios que a gente consegue talvez se proteger, não se proteger, né, mas flexibilizar ou atender algo, quando a gente fala de empresas, de monetização, obrigado, obrigado, de monetização, mas eu acho que o mais importante seria a gente não precisar disso no sentido de as empresas precisam entender que as bibliotecas que fazem elas lucrar bilhões por ano, elas têm comunidades por trás daquilo, e claro, né, gente, nós como comunidade, a gente precisa também lutar por isso, a gente precisa ver que, por exemplo, eu não vou citar, obviamente, porque eu não tenho dinheiro para me defender com advogado de um processo, mas, se a gente pegar uma empresa XYZ que está lucrando bilhões e bilhões com coisas que a gente todo dia vai num repositório, abre um pull request ali, sobe uma atualização, faz uma melhoria, aquilo vai para o código fonte do cliente, sem que a gente saiba, do cliente não, desculpa, da empresa, sem que a gente saiba, e eles continuam fazendo uso daquilo e da nossa contribuição, que no fim era para a comunidade, até perdi o meu ponto aqui, né, porque eu fiquei muito exaltado, mas, a gente como comunidade precisa estar ciente disso, tudo que a gente estiver fazendo, que é código, vai estar disponível para as empresas, e a gente precisa ter essa consciência para a gente conseguir se proteger disso. Acho que o meu ponto é mais, infelizmente, acho que eu estou muito nessa prerrogativa de a culpa é minha, mas não é, eu sei que não, essa é uma culpa da sociedade que a gente vive, mas eu queria deixar bem claro que as empresas precisam ter essa conscientização e nós como desenvolvedores dessas empresas, a gente precisa também ter um meio de comunicação para falar assim, ó, eu acho que a gente devia colaborar com essa biblioteca, acho que a gente devia ajudar com essa biblioteca. Então, um exemplo muito bom disso, eu pelo menos considero muito bom, eu não tenho contexto de lá, mas a Shopify, por exemplo, ela está sempre, eu não sei como é que funciona aí, mas não sei se ela está comprando, está adquirindo, eu não sei como é que funciona grana nesse sentido, mas ela consegue investir uma grana alta para manter muitas bibliotecas open source. Então, acho que o que eu posso responder é, a gente tem que tentar fazer as nossas empresas ou pelo menos a nossa mente, mentalidade, para que ela seja mais como o Shopify, e a gente sempre tem a opção também de contribuir com valor monetário mesmo, com dinheiro, nos repositórios que são open source, que a comunidade usa. A gente precisa fazer essa divulgação, a gente precisa fazer tudo isso, todo esse trabalho em volta de proteger o código, de proteger o meio para que ele não seja utilizado de forma exagerada, talvez, mas, enfim, acho que todo mundo entendeu meu ponto aqui? Falei sem cabeça, sem pé, nem nada, tudo bem. Mais perguntas? Danilo, obrigado pela pergunta. Não? Consideração? A gente tem o folhetinho do guia de contribuição para a tradução do guia Rails, então, ali atrás, só colar, deixa eu... Isso aqui é brincadeira, isso aqui é sensacional demais, gente. É, você vê. Então, tem esse folhetinho ali atrás, por favor, colem ali, pessoal da Campus Code. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez, tá? Precisando, tamo junto. Valeu! Bora, time! E aí? Valeu, meu querido, muito obrigado, uma honra.